Mais 30 toneladas de material, tem que ser, não há muita dúvida, ação, ação, tem que ser, tem que ser material, então o que é que chegou João? Chegou mais placas de gesso e mais material para essa gente, para servir essa gente aí, o pessoal está aderindo, e estão a ver que isso é o futuro, é o futuro da construção, hoje quem fizer uma casa e dividir em blocos por doente, está a fazer um à geneira. Ei, aqui na zona industrial, te afirmo e é normal, te digo do coração, para bem melhorar a nossa terra, temos o Arte e Pedra, materiais de construção, e se quiseres poupar dinheirinho, estar em casa no quentinho, no inverno e no verão, Visita o Arte e Pedra, serás aconselhado pelo amigo João Bem, e cá estou eu amigos, neste belo dia, aqui na Ilha Terceira, vou aqui na bicicleta, depois de entrevistar aquele senhor velhinho, com 86 anos, ali um homem de ação, Venho por aí acima, passei ali pelo Golfo, e agora aqui mais acima do Golfo, já estou vendo esta beleza, estas calmas, e então vamos reportar agora mais um bocadinho da minha aventura aqui, nesta viagem aqui, vou agora a caminho também do Pico da Bagacina, Depois vou até aos altares, biscoitos, e depois até outra vez à Vila Nova, e vamos então ver as peripécias, eu até fui atacado de punzango, vejam lá, vamos ver, e espero que vocês gostem de ver as nossas paisagens aqui da nossa Ilha Terceira, um abraço amigos! Cada minhas bonecas lindas aqui a descansarem, aqui, a tomarem o pequeno almoço, as minhas coisas mais maravilhosas, estão se consolando aqui, na nossa Ilha Terceira, cada minhas amigas, cada minhas amiguinhas, olá, 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 Olha, olha elas olhar para mim, Fazem amigos, é aqui nesta natureza maravilhosa, nessas calmas, Opa, um zango, É assim amigos, é aqui nesta natureza maravilhosa, nessas calmas, neste futebol, aqui com essas montanhas, aqui ao fundo, as nossas árvores, os nossos cerrados, um dia muito calmo, sol aqui na Ilha Terceira, ai caramba, olha que zanque que tem aqui, ó. Olha, manda, ai caramba, ai caramba, ai caramba, ai caramba, ah filha da mãe, olha, queres me pegar, queres me dar uma ferroada, ai filha da mãe, olha lá, fugiu, o zanque queria me dar uma ferroada, filha da mãe. Ouvi-se a arrasca aqui, reparem amigos, peço a beleza, essas calmas, aqui na nossa Ilha Terceira, dia lindo, temperatura boa, não faz uma aragem, olha para isso, as vequinhas aqui a pastarem, olha, isso é que consola, fora um gajo de manhã ouvir notícias, ouvir como os seres humanos estão, é guerras, é doenças, é o ser humano, o ser mais inteligente, é que está com problemas, há aqui um contrassenso, olha, os animais estão aqui se consolando, a pastarem, em paz, sem guerra, ó, é como vocês veem, aqui nesta beleza, nessa natureza, os humanos, lá em baixo, há invejas, há guerras, há comprimidos, há odiás, para aí, pá. Quanto menos problemas, melhor, para um gajo, quanto mais aqui para cima tiver, na natureza, fora das confusões humanas, que o ser humano está terrível, pá, tal pena, tal pena. Neste planeta azul, neste planeta tão lindo, pá, que toda a gente se podia estar aqui consolando, a ganância dá cabo de tudo, pá, filha da mãe, pá, o mundo está cheio de bandidos e de bandalhos, de palintras, de malandrecos, de homens possuídos pelo demónio do inferno e que destruem tudo, tal pena, tal pena. Olha, estão-me com saudade aqui em cima, olha as minhas bonecarinhas, sim, as minhas bonecarinhas lindas, maravilhosas, como é que elas estão? Olá, 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 é, é assim, pá, falar que já não mexe, ó, mas aqui não há invejas, não há má línguas, não há nada, estão-se aqui consolando, a gente fala, fala com elas, elas começam-se a rir e vão comendo umas ervinhas, e é assim, pá. Está consolando, está consolando, olha para isso, ó, que dia maravilhoso, ó, Senhor Deus bondoso, Criador dos céus e da terra, obrigado por conduzires os meus caminhos, nessa natureza, nessa paz, neste sossego, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, de Moisés, de Josué, de Daniel, de todos os profetas, também me conduzem nesta paz e nesta beleza. Olhe eles aqui, olhe eles aqui, olhe eles aqui, doidinhos para ir lá para baixo, hã? Dois anos de cama já farta, é ou não é? Exatamente, vocês estão doidinhos, estão doidinhos para, para virem para cá, Ah, e a gente também temos doidinhos para entrar em ação, é assim, é assim, pá. A gente vai se consolar, olha quem sabe, é mais cedo, hã? Vocês vaiam, vaiam treinando, é no dia 18 de Abril, a gente espera para vocês lá em baixo, E é sempre em ação, sabem como é? Entrança é a fama, fama e mais fama! Um abraço, até o dia 18! E cá estou eu, aqui no Pico da Bagacina, como podem ver, o dia, aqui, um espetacular, Pico da Bagacina aqui, ali ao fundo tem alguns toiros, lá ao fundo temos a Serra de Santa Barba, Estão um bocadinho nublada, porque hoje, já há dois ou três dias, temos aí areias do deserto do Saara em suspensão, E então está ali um bocadinho, como um nevoeirozinho, as areias do Saara, Como vê, o mundo é uma bola, é redondo, e então as coisas vêm de longe, passam por aqui também. E é assim amigos, e cá estamos, aqui no Pico da Bagacina, e agora eu vou, Eu vou, olha, neste momento é uma hora certinho, uma hora da tarde, E agora vou meter-me aqui por esse caminho, altares, o Manuel, o meu amigo Manuel de Caneta, Do restaurante, famoso restaurante de Caneta, convidou-me, hoje é dia de amigos, E eu não tenho muita fome, mas vou lá comer uma soa, em que seja uma sopa, E a gente vai conviver um bocadinho, porque hoje é dia de amigos, eu sou amigo com ele, E é assim pá, e daqui a bocadinho, e à tardinha há quem está a ir para outros amigos, E é assim se leva a vida aqui na Ilha Terceira, na Graça de Deus. Um abraço a todos amigos, podem ver essa calma aqui da nossa ilha, Daqui a dia já há ferras por aí, há alegria, há povo, há os nossos imigrantes aqui a conviverem neste local, E eu espero que as câmaras municipais façam grandes festas, grandes rezações, E alegrem a ilha, rezações ao nosso povo, aos nossos imigrantes, Que se alegre a ilha aí, com uma grande ação e alegria, Para a gente se pagar destes dois anos, terríveis. Um abraço amigos. Bem, e cá estive agora no restaurante Caneta, a comer aqui uma sopinha e mais Manoel, E agora, vou, por aí fora, estou aqui nos altares, Biscoitos, Quatro Ribeiras, Algo Alvo e Vila Nova, sempre em ação. Bem, e depois de comer aqui uma belíssima sopa aqui no restaurante Caneta, Eu não posso comer muito, senão vou ficar aqui, senão não ia perder as calorias que quero perder. E então, olha, também para lembrar que no dia dos namorados, O restaurante Caneta vai ter um belíssimo jantar, Marquem as suas reservas já no restaurante Caneta para o dia dos namorados. E agora, cá estou eu, nos pescoitos. Caleta. E a gente vai andando devagarinho por isso agora. É ver as nossas belezas, o nosso moar, os nossos cerrados, os nossos touros, as nossas vaquinhas. Isso consola, pa, isto consola. A coisa vai devagarinho, mas vai. Olha, olha o que eu encontrei aqui, olha o que eu encontrei aqui. Ah, mas foi para fazer esse chute, quer saber? Oh, Andréia, eu ali de cima, do caminho de Fuen, Olhei para a tua barraca e disse, é, pala, hoje está fechada. Vamos estar de perto. Mas hoje é para descansar, não é? Ah, mas foi para dar uma voltinha, para apanhar o sol. Com sol, homem. Homem, isso faz bem. Olha, então é uma maravilha, está um ar fresquinho com o sol. O sol com o sol, a mesma faz. Com o sol. E agora está um dia porreiro. E a cheia do mar, ai, que delícia, é uma maravilha. Oh, Andréia, então hoje é para descansar a cozinha, não é? E agora da parte da tarde se quer, é um bocadinho. Tem que ser, hoje é dia dos amigos. É verdade, é verdade. Vais comemorar esse dia com alguma amiga tu? Ah, olha, foi com a minha mãe. Olá, mãe, olá, olha a Maria, como é que estás? Isso, isso, isso. A mãe da Andréia é muito envergonhada. Amigos, cá a filha já foi muito, agora já não é. Tu também eras envergonhadinha? Ah, eu também era, também era. Quando era mais novinha, dizia, ah, mãe, vamos simbiora, para de conversar, vamos simbiora. Mas, oh, Andréia, mas desde que começaste a aparecer nos meus vídeos, começaste a... É, pai, nunca mais parei. Vamos parar. Olha, a gente somos o que somos. Não existe, não existe. E temos que misturar, portanto, a nossa natureza. Claro, claro. E não há problema nenhum. Faz bem a toda a gente, rir um bocadinho, nunca fiz mal. Então foste dar um passeiozinho mais com a tua mãe, por aí fora? E ali até aos cabámos e voltámos para lá. Não, e de ali a tua carrinha. Olha, olha, vi a barraca fechada e disse, olha, Andréia. Andréia hoje foi para dar a sola. Exatamente. Aproveitei há bocadinho. Olha, também já dei uma voltinha por aí acima, já falei com as vequinhas. Eipa. Falei com as vequinhas e disse, olha, hoje de manhã vi-me tudo isso, os seres humanos estão todos descontrolados. Pois estão. E a mulher que até fica estraçada. Sim, sim, coisa, faz bem. Com as vequinhas, eu disse, oh, minhas amiguinhas, como é que vocês estão? E elas tranquilos? Ali, isso consola a falar com os animais. É verdade, é mais calmo. É, e é. Vocês não resmungam. Então, Andréia, a tua domingo é para sábado. Sábado para aqui, domingo para a feira e é uma luta sempre assim, todos os dias. Vais ter, esse fim de semana vais ter em Nhamus. Sempre quando escoira, já tenho lá montes para cozer. Ah, sim. Por isso, façam-me uma visita. É, pá, façam-me uma visita à Andréia. Muitas filhosas nessa altura. Também muitas filhosas, não é? Hum, hum, vamos lá ver como coisinhas boas. O pessoal tem aderido, não é? Ah, tem aderido muito, tem aderido muito. Os corões, muitos também. E papas de arroz. Papas de arroz, que agora está. Oh, tem que ser uma coisinha boa. É só vir até aos pescados, eu até de manhã à Angra de Ruiz, à feira. Sempre lá. A Andréia, a Liana, trabalha dia e de noite a fazer aquelas coisas. Já puja essas mulheres de manhã todas e enche batata frita. Oh, Maria, já estiveste na batata frita também. Já estive na batata frita. Não, tem que ser. Oh, a gente tinha ação a que consola. Não há nada, mamiga. A gente que trabalha, destraia a gente. E ajuda a passar os dois. E ajuda a passar. Sim, com calminha. Pois é, esse pessoal aí para fora, o pessoal de Canadá da América, diz, ai, eu não sou a Andréia, ai, que... Ah, eu estou sempre a mandar mensagens, só os queridos. Ah, sim, manda-te mensagens. Sim, e das ilhas também, muita gente que eu tenho conhecido através do telemóvel. Ah, sim. Não, tu agora estás num atriz medonha, oh, Andréia. Ah, é sempre a minha irmã. Sim, é sempre... Já era assim, oh. Ah, mas está bem, já eras assim, mas... Não, mas tu ajudaste muito. Mas agora estás conhecida. Hoje as pessoas, claro, elas vêm ali. Mas sabes porquê que elas gostam de ti? É porque eu estou muito doada, não? Exatamente, podias estar a aparecer. Você está assim com cara feia. É, mas não. É, mas eu não tenho cara de cara feia. Ah, mas é assim, mas... Qualquer coisa de uma gaiteada, o que é que eu vou fazer? E, Andréia, as pessoas notam quando a pessoa é simplegia. E a gente deve receber bem na nossa ilha. Qualquer pessoa, em qualquer lado, a gente deve receber bem. Porque as pessoas vêm de fora a contar com carinho. Porque não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que receber bem. Para a gente ganhar clientes em todo o lado da ilha e não só. E, às vezes, pessoas mesmo amigas, a gente tem que dar o nosso melhor. E o pessoal, quando chegam aqui, eles dizem, O pessoal da ilha terceira é muito alegre. E é, e é. Basta ter uma ilha de festas e touradas. E pronto, e roda disso, também tem muitos negócios. E acaba para ajudar as pessoas a serem mais divertidas também um bocadinho. A gente aqui, quando vê uma pessoa mesmo sem ser conhecida, E se a gente, e se a gente mete ali um bocadinho de conversa, Às vezes, a gente começa logo a fazer uma conversa com ela. Ah, logo, e aí eu faço uma conversa no estento. É, é. É verdade, aparece alguém aí, homem, nasceu um dia, homem, vou-te lá levar, não há problema. A gente somos uma ilha dada. E isto faz com que as pessoas reconheçam e transforme as pessoas em gente hospitaleira, sabe? Ah, não, muito hospitaleira. É. E receber banho, eu acho que deve ser o lema da ilha inteira, Para haver mais pessoas e pessoas a viajar para aqui, para os Açores, As ilhas dos Açores têm que receber banho. Aham. Têm que receber banho. Eu acho que recebem. A nossa ilha principalmente também. É todas, acho. Mas a nossa é mais hospitaleira devido às festas. Às festas, aquela coisa de festeira. Às garra dos touros. O quinto tour, uns amigos, já manda para cá, homem. O quinto tour às vezes pega mal, mas pega. Vamos comê-lhe uns terrões, uns pís, com as favas coadas. Ah, mas isso. E o que é que na te saudades umas batatinhas com uma lagueta lá dentro? Credo, com o sol. Umas morcelinhas, uma profiana. É, é esse povo terceiro aí, sem dúvida. É pá, a coisa vai. É, a coisa vai. É, parece-me que dessa vez a coisa vai. Muito bom. Eu vou-te deixar agora andar mais um bocadinho mais que a tua mãe. Até mandei um abracinho, um beijinho aí para essa gente. Um beijinho muito grande. E feliz dia dos amigos e amigas para todos. Como o mundo é assim, a gente precisa de amigos. E viver em paz e alegria é o melhor para todos. E assim fica aqui as palavras da nossa amiga Andréia. Andréia, adeus. Beijinho. E força. Apanha-se o link que faz bem. A vitamina D. Oh, vitamina D. Vitamina D. Deus está no céu. Exatamente. E foi assim, amigos, depois de falar aqui com a nossa amiga Andréia, vou prosseguindo e agora já estou chegando aqui, já subi as quatro ribeiras, já estou chegando aqui na Algualva, nos roteiros da Algualva, quase a chegar aos roteiros da Algualva. E foi assim, foi assim mais uma viagem aqui nesse belíssimo dia aqui na Ilha Terceira. É preciso que a gente, temos que se mexer, para ter saúde, para tomar uns suplementos, apanhar sol, ver a natureza, conviver com a malta. É importante viver com alegria, porque o dia da manhã nunca se sabe, então vamos aproveitar bem. Bem, caros amigos, um grande abraço a todos. Fiquem bem, fiquem na paz de Deus por todo o mundo. Um abraço aqui da Ilha Terceira para todos vós. Um abraço aqui da Ilha Terceira para todos vós. Um abraço aqui da Ilha Terceira para todos vós.